Queridos, eu quero fazer a leitura da palavra de Deus, juntamente com você, essa palavra linda, que alimenta, que transforma, que liberta, essa palavra que vem ao encontro do nosso coração de uma maneira tão poderosa, mas tão poderosa, que é capaz de sarar as feridas mais profundas para nos colocar de pé. Deus, Ele fala para você, você não vai ficar ferido no meio do caminho não, devanabla soria, você não vai ficar ferido no meio do caminho não, sabe por quê? Porque Ele te chamou e te prometeu muita coisa e quem te confirma é Ele. Ele te chamou e te prometeu muita coisa que você vai viver sim aí neste lugar, porque quem opera, quem faz na tua vida é Ele. E Ele está dizendo que Ele está te sarando, te restaurando, te reestruturando e te colocando de pé para receber tudo aquilo que a mão dEle já reservou para você aí neste lugar. Glórias a Deus. Olha só, eu quero fazer leitura da palavra juntamente contigo. Veio para ouvir a voz do Senhor, veio para receber de Deus, então já chega declarando. Fala, porque teu servo ouve. Fala, porque tua serva ouve, Senhor. E eu sei que é Deus quem vai falar de uma maneira linda, poderosa e tremenda no teu coração. Glória a Deus. Olha só o que diz a palavra do Senhor para mim e para a tua vida nesta hora. Lá no primeiro livro de Reis, capítulo de número 18, versículo de número 41. Assim diz a palavra do papai. Então disse Elias a Cabe, sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Entenda só que aqui a palavra de Deus está nos falando que Elias vai olhar para Cabe, que era rei de Israel, e vai dizer assim, sobe, come e bebe, porque vai vir uma tempestade por aí, uma chuva abundante vai descer aqui neste lugar. Mas o que eu quero que você entenda, queridos, é que Elias está profetizando dentro de um cenário que há três anos e meio, três anos e seis meses, não caía nem orvai. Imagina só quando isso chega até o ouvido de Acabe. Claro que Acabe vai olhar e vai dizer assim, não, não choveu em três anos e meio, exatamente hoje, nesse dia vai chover. Se a chuva não desceu até aqui, a partir de agora ela vai começar a cair. E logo, queridos, olha aqui, houve um descrédito naquilo que ele estava ouvindo. É, só que ele esqueceu que aquelas palavras não estavam saindo da boca de uma pessoa comum, estavam saindo da boca de um profeta. Você está entendendo? Papai está falando assim para você. Ei, eu sou aquele que dá peso às tuas palavras, porque sou eu que faço profeta aí neste lugar. Coisas que o cenário gritam que não vai acontecer, porque você abre a boca e profetiza. Olha aqui, na presença do Senhor, Deus honra as tuas palavras e faz-se realizar aí nesta história. Te prepara, porque quem olhou para você com um olhar de descrédito, quem olhou para você se perguntando, será mesmo que vai acontecer? Será mesmo que vai dar certo? Será mesmo que vai se realizar? Papai está dizendo para você, vai ter que ver os sinais se cumprindo dentro do cenário, porque quem vai fazer é Deus e vai fazer para honrar as tuas palavras e confirmar os teus passos aí neste lugar. Quem já está entendendo a palavra, declara, já estou entendendo a palavra, Jesus. Já estou entendendo a palavra, Senhor. A Bíblia vai nos falar, queridos, olha aqui, que quando Acabe se retira da presença do profeta, se retira da presença de Elias, sabe o que é que Elias vai fazer? Ele vai orar ao Senhor, ele vai clamar a Deus, ele vai se colocar em oração. Tem gente que está esquecendo, olha aqui, que mesmo o cenário sendo adverso, mesmo as coisas sendo impossíveis, todavia você é uma pessoa de oração. Tem gente que está olhando e está dizendo assim, não é possível isso acontecer, não. Isso daqui não vai se realizar, não. Mas ela está esquecendo que você é uma pessoa que ora, você é uma pessoa que clama. Quantos milagres você já recebeu por intermédio da oração? Quantas respostas de Deus já chegou na tua vida porque você dobrou o joelho e orou? Quantas vezes Deus honrou a tua fé diante, olha aqui, de pessoas que desacreditavam daquilo que você estava falando e daquilo que você estava fazendo. Deus está dizendo, novamente, eu vou confirmar na tua vida, novamente, eu vou mostrar que sou contigo, novamente, eu vou agir dentro deste cenário. Devanabla sorenê canta. Declara aí nos comentários se você crê nessa palavra. Tem confirmação de Deus. Tem confirmação de Deus. Declara. Eu sei que às vezes, até nós estamos falando uma coisa e olhando para o cenário e vendo outra. a gente até fala pela fé, até a gente entende que Deus é poderoso para fazer, mas quando a gente olha para o cenário, a gente fica apreensivo, não é? A gente fica inquieto, não é desse jeito? E Deus está dizendo para você, descansa o teu coração que eu estou confirmando. Descansa o teu coração que eu estou firmando. Descansa o teu coração porque as palavras que saíram da tua boca, eu estou concretizando. Devanabla sorenê canta. Deus está concretizando. Deus está afirmando. Deus está fazendo. Confirmando. Na tua vida, na tua casa, na tua história, quem olhou para você com aquele olhar de descrédito, a ponto de fazer você mesmo estremecer por dentro, a ponto mesmo de te deixar receoso no que está por vir. Deus está dizendo, quem olhou com olhar de descrédito para você, vai ter que olhar com olhar de espanto. vai ter que te ver, olha aqui, de uma maneira diferente. Porque tem uma confirmação dos céus chegando aí na tua vida. É coisa de Deus. É para a tua vida. É para a tua história. Porque Deus te viu e vai te honrar. A Bíblia vai dizer que não deu nem tempo. Acabe chegar. A chuva desceu. Deixa eu lhe falar uma coisa. Quem não ouviu aquilo que você disse, quem não deu crédito para aquilo que você falou, vai ser pego de surpresa. Vai ser pego de surpresa. Sabe por quê? Porque no derrepente de Deus, Deus vai confirmar os teus passos. No derrepente de Deus, Deus vai confirmar as tuas palavras. E não demora. Levanta a tua mão que eu quero profetizar. Vai ser para logo. Não vai dar nem tempo a pessoa finalizar aquilo que ela estava fazendo. Não vai dar nem tempo a pessoa, olha aqui, a pessoa terminar aquilo que ela estava, aquilo que ela estava se posicionando. Quando ela menos esperar, aquilo que saiu da tua boca vai se concretizar e vai pegar de surpresa. E vai mostrar que é Deus quem está fazendo. dentro deste cenário de impossibilidade. Vai ter uma confirmação de Deus e um milagre se realizando para que Deus venha mostrar e firmar aquilo que saiu da tua boca. Deus está dizendo para você, descansa. Aí eu te coloquei como profeta e não te abandono. Eu firmo e confirmo aquilo que você falou, aquilo que você se projetou, aquilo que você trabalhou e verão que é coisa de Deus na tua vida. Tem confirmação? Sim, chegando aí. Se você crê, confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Música Música Obrigado.